Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora o Nilson Araújo levando para você as principais informações, as notícias da nossa cidade, da região metropolitana de Campinas, do Brasil e do mundo. Hoje é dia 8 de abril de 2022, você participa pelo nosso WhatsApp, indicando aí as reportagens, fique à vontade, 997-82-4426, 997-82-4426. Se inscreva aí no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Vai compartilhando aí o nosso jornal de hoje, a edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, tá? Vamos lá, falando de denúncia aqui do nosso programa. Cemitério dos Lírios, é isso, né? A parte que compreende a Prefeitura, o município de Santa Bárbara do Oeste. É alvo de reclamações, várias pessoas que têm lá os seus jazidos, que têm as suas sepulturas, estão reclamando das condições públicas lá do cemitério dos Lírios. O descaso, né? O descaso com as sepulturas provisórias cedidas pela Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, as pessoas que não têm recursos financeiros, está sendo denunciado por famílias e visitantes lá no cemitério Parque dos Lírios, que é particular, né? E que fica localizado lá no Fresarim, aqui em Santa Bárbara. A situação é tão crítica que dá para vocês verem, né? É mato, além do mato, a terra está cedendo com as últimas chuvas e as covas estão afundando. Veja aí, ó, há mau cheiro e moscas no local. Então, veja aí, a situação do cemitério dos Lírios, Prefeitura é aquela coisa, né? Faz uma... não faz manutenção, né? Então, olha, toda essa área que você está vendo nas imagens é área cedida para as pessoas que não têm condições, né? Que têm lá, ó... não têm condições de sepultar, né? Um familiar. Então, essas áreas são cedidas aí para a população, que é o famoso... como que se fala? É o... é o... é o sepultamento, velório, né? Social, enterro social, não é isso? Então, olha aí, mas está desse jeito. Ó, Prefeitura, não faz isso não, né? Dá uma assistência aí para esse local, vamos ter... né? Vamos ter bom senso, né? E vamos respeitar aí, né? Quem está ali e seus parentes também. Vamos para Nova Odessa? O Prefeito Leitinho da cidade de Nova Odessa, veja aí. Ele negou que houve distribuição de Bíblias num evento que teve lá na cidade de Nova Odessa, isso foi denunciado, inclusive, foi levado ao Ministério Público, mas ele disse que não houve, né? Distribuição de Bíblia. Somente um cafezinho. É, apenas um cafezinho, ele disse, né? Olha aí, ele negou que houve distribuição de Bíblias durante o gabinete itinerante, realizado em agosto de 2021, na cidade. O município sediou o evento que recebeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e dois pastores envolvidos em suspeitas de cobrança de propina para a liberação de recursos do MEC, Ministério da Educação. Então, tá aí, ele negando, né? Que teria distribuído Bíblia nesse evento, nesse comitê aí, nesse gabinete itinerante, que seja, né, o nome denominado aí que teve na cidade de Nova Odessa. Olha, hoje vamos falar de ação social, né? Hoje está acontecendo, aqui em Santa Bárbara do Oeste, o Bazar Solidário da Comunidade Sara Nossa Terra. O bazar já teve início às 8 horas da manhã, vai até às 4 horas da tarde, e amanhã, sábado, das 8 até às 1 horas da tarde. São peças aí a partir de R$ 2,00, tem blusas, tem camisetas, roupas femininas, masculinas, já está se esgotando, masculino, o homem, ele segura mais, né? Difícil encontrar roupa masculina, né? Mas tem algumas peças lá ainda, como blusas, camisetas, calças, peças infantis, tem também sapatos, viu? Então, o Bazar é da Sara Nossa Terra, ali na Rua Floriano Peixoto, quase esquina ali com a Corifeu de Azevedo Marques. O pessoal está lá já, ó, aproveitando, peças baratas, né, de qualidade para você. Rua Floriano Peixoto, número 15, Bazar Solidário. Solidário, traga a família e venha participar desse Bazar, que tem com o intuito, todo o recurso arrecadado será destinado para ajudar as pessoas, as famílias que a comunidade Sara Nossa Terra atende. Tá bom? Parabéns aí para todos os organizadores, a minha amiga Kátia, né, Kátia? A Kátia Regina, um abraço para você, viu, Kátia? E a Joana Scarpellin, um abraço, tudo de bom para toda a comunidade Sara Nossa Terra. E uma última notícia, amanhã, então, tem o evento da saúde, é o Pedala SBO, né? Amanhã vai ter o evento ali no Molon, né? Oi, Lárcio. Vai pedalar. Amanhã não vou pedalar coisa nenhuma, que eu estou com dor no joelho. deixar isso aí para o Eduardo e para o Laércio. Vou lá fazer a reportagem, a matéria. Não é amanhã, não. Não é amanhã. Não é amanhã que eu vou pedalar. Eu combinei com o Eduardo que eu vou no segundo, segundo, é a segunda sexta-feira de maio, que é o Dia Mundial Sem Carro. Então é o dia de bike ao trabalho. Mas amanhã você vai pedalar, porque amanhã, né, brincadeira à parte, amanhã nós estaremos ali no Molon, perto ali do Burger King, tem o Colégio Objetivo, será realizado um pedal da saúde. Tá bom? Então vamos que vamos. Obrigado pelo carinho, bom fim de semana e até segunda-feira. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho